Arma de mago. Alguém quer uma arma de mago lendário aí? Tentador, hein? . 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 É, tá dando um x1zinho legal aí, hein? Ah, f***. Não, eu fiquei cego. Caralho? É, porque... Doideira, cara. Não, eu não potei nem... Foi o patch, foi o... Cegueira? O espírito, é. O espírito, hein? Eu não potei nem cegueira, porque eu fiquei cego, cegão no início. Ele pôto... Ele deu o gelo, o gelo tira a cegueira. Caralho! Ele tem quatro, f***? É, ele é grande. Ô, Nautilio, chega aí, Nautilio. Vamo bater, vamo rolar. Ô, esse S6 aqui instalou alguma coisa no boneco aqui, filho. Ele não tá me batendo assim. Nenhum. Caralho, me deu muito bem, né? Ele derrubou e deu o gelo. Quando dá gelo, não dá pra dar chato. O boneco dele me dá muito CC, pô. Eu fico maluco. Bota tudo aqui, né? Bota build de HP aqui, né? Eu acho que é melhor se ele você dá chasse a bombinha dele, eu vou brincar. Olha, eu tô cego. Tô louco, p***. A bombinha tira muito a sua defesa. Olha lá, ele correndo, olha lá, ele correndo pra evitar de tacar skill pontos no bloco. Também sai nesse, p***. Também sai nesse, p***. Eu falei, Rodrigo. Falei, Rodrigo. Falei por cê. E agora você tá fodido que eu peguei uma estratégia Caralho Caralho